Pessoal, J-Quest, 25 anos de volta ao Novo, é a turnê, começou em São Paulo e vai rodar o Brasil nesse segundo semestre desse ano, e passando pelas principais capitais. O nosso disco novo já tem quatro singles lançados, o mais recente tem 30 dias, que é o Te Ver Superar, e a gente espera lançar o disco ainda esse ano, esse será o décimo álbum da carreira da banda, de inéditas, né? Tirando aí todos os ao-vivos que a gente já lançou. E a gente segue aí, como diz o outro, com sangue nos olhos. Com certeza, demais, ainda mais diante de algo, como a gente está fazendo uma turnê nova e tal. A semana passada em São Paulo estava uma pilha, uma pilha, agora eu estou um pouco menos, porque vai rolar no Rio, mas já a estreia paulista já foi especial e tal. Eu acho que é aí que está a brincadeira mesmo, sabe? Porque eu faço isso há muito tempo, a gente faz isso há muito tempo. E a gente tem uma banda que está em atividade e se propõe a estar em atividade, ela tem que estar sempre produzindo, de alguma forma se renovando. Então a gente está gravando o disco, a gente está lançando música nova, a gente tem o álbum, o décimo da carreira vai sair agora. A gente está fazendo um show que é realmente novo, a gente está se preparando para ele há um tempão. Tem um monte de novidade e está sempre ali querendo acertar. Eu acho que se você não se aplicar nisso, se você não se dedicar, não buscar algum tipo de evolução, as coisas vão parando mesmo e não é essa a nossa ideia, a ideia é a gente continuar. Então sente frio na barriga demais quando você vai tocar em outros lugares, em festivais e tal, onde o público é mais diverso, sempre dá um frio na barriga. Eu pessoalmente tenho esse nervosismo sempre. Sente emoção, não é insegurança, é vontade de tocar. É um contanto você tocar, melhor, né? É isso. A gente foi atrás dos hits, é uma turnê de celebração e tal. Eu acho que a grande inovação desse show vem através da parte visual dele, porque o repertório são os grandes hits. A gente inclusive buscou os arranjos que mais tinham sido acertados de cada canção ao longo da caminhada e mais algumas músicas que já são conhecidas e tal, músicas mais recentes. A gente acabou dando, apertando mais o parafuso de algumas coisas que a gente sempre quis corrigir. E é um show de hits, o Vichota 25 é um show de hits. Eu acho que o que tem de novidade são as músicas que a gente lançou ao longo da pandemia. É a voz do coração, é imprevisível. Aqui a gente acabou de lançar o que chama Te Ver, Superar, que também tá uma música muito gostosa de tocar no show. Tá tudo encaixadinho pra caramba e a gente saiu muito, muito, muito. Cara, porque a banda tem algo a dizer, né? O principal foco é quando a banda, ela se sente que a banda ainda tem muito por fazer, tem algo a dizer, a banda ainda é relevante. Então, tipo, além do amor pela música de nós cinco, né? Óbvio. Eu acho que talvez a principal razão seria essa, né? Que a gente tá afim de fazer muita coisa juntos ainda, que a banda ama música, que a gente gosta de tocar ao vivo, que é muito, isso é muito importante uma banda. Os integrantes da banda ainda gostaram de tocar, porque tocando ao vivo é uma das razões que mantém a banda viva, né? Ao vivo, viva, não sei se tem a ver. Mas assim, e cara, e é isso. A gente, eu sempre sinto que eu tô começando. Quando a gente vai gravar um disco novo, uma música nova, parece que é o começo da banda pra mim. Eu acho que pra eles também. Então, de repente, essa motivação que vem de dentro, né? Essa força estranha que nos leva a cantar e a tocar, né? Que nos mantém aí até hoje. E é, obviamente, a relevância da banda, né? Muitos conteúdos foram produzidos especialmente pra aquelas canções em estúdio. A gente foi lá, gravou, os caras fizeram videoclipes da gente. Um negócio modernão, assim, bem massa. E tem um momento que a gente vai lá na frente, a gente montou um palco lá na frente, os cinco da banda, a gente vai lá na frente, e toca bem pertinho da galera. Isso é emocionante. Porque você chega, o cara tá te vendo, tirou a defesa, tá na cara dele. A gente vive isso com as bandas, né? Com as bandas que a gente gosta, quando eles vêm tocar por aqui, ou você vai na parada. Então, a gente tá propondo isso pra gente, pra galera e pra gente também. Muitos momentos emocionantes. É doido, porque você fica ali duas horas e meia e tal, e cada canção tem um sentido pra galera, porque o cara viveu aquela música. E tem sentido pra gente. Você se lembra quando você fez a música? O que você fez a música? Você se lembra de todas as vezes que você tocou? Não, não de todas, mas você se lembra de momentos bacanas que você viveu cantando aquela música, quando ela foi lançada e tal. A carga energética que você recebe das pessoas de uma canção de 25 anos é uma loucura, porque são 25 anos de vivências que aquela canção provocou em você e nas pessoas. E aí você tá recebendo aquela energia no show. Então, assim, como diria o Roberto Carlos, são muitas emoções. Tchau, tchau.